O genipapo, genipa americana, é uma fruta nativa das regiões tropicais das Américas, amplamente cultivada no Brasil e em outras partes da América do Sul. A árvore de genipapo pode alcançar até 15 metros de altura e possui uma copa ampla e densa. A fruta de formato oval e cor verde quando imatura, adquire uma tonalidade marrom quando madura. Com uma polpa carnosa e suculenta, o genipapo é conhecido por seu sabor agridoce e aroma característico. Os usos do genipapo são variados, abrangendo desde a alimentação até a medicina tradicional. Na culinária, o genipapo pode ser consumido in natura ou utilizado no preparo de sucos, geleias, licores, compotas e doces. Seu sabor único proporciona um toque especial a diversas receitas, sendo especialmente apreciado em sobremesas. Na medicina tradicional, o genipapo é valorizado por suas propriedades terapêuticas. A fruta é rica em nutrientes como vitamina C, ferro, cálcio e fósforo, além de conter compostos antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres no organismo. Popularmente, o genipapo é utilizado no tratamento de problemas digestivos, como má digestão e prisão de ventre. Além disso, acredita-se que ele possua propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes, sendo aplicado no alívio de dores musculares e na recuperação de feridas. Outro uso significativo do genipapo é na produção de tinta natural. A partir da polpa da fruta, é possível obter um pigmento azul escuro, amplamente utilizado por povos indígenas para pintura corporal e tingimento de tecidos. Essa prática tradicional ainda é mantida em algumas comunidades, destacando a importância cultural do genipapo. Além dos benefícios diretos ao ser humano, o genipapo também desempenha um papel ecológico relevante. As árvores de genipapo fornecem sombra e abrigo para diversas espécies de animais, contribuindo para a manutenção da biodiversidade. As flores da árvore são fonte de néctar para abelhas e outros polinizadores, enquanto os frutos servem de alimento para pássaros e outros animais. Em resumo, o genipapo é uma fruta versátil e valiosa, cujos usos vão desde a alimentação e a medicina tradicional até a produção de tinta natural e a preservação ambiental. Seu cultivo e aproveitamento sustentável podem trazer inúmeros benefícios tanto para a saúde humana quanto para a biodiversidade. Momento Flores. Seu jardim virtual.